Daí eu tô de boa no Instagram e acho uma mensagem assim E aí Lorde, fraco, vem x1, você não troca boot? KKKK, não responde porque tá com medo, boot KKKK, boot, boot, aí ficou me enxergando de boot Boots, vem x1, fiaco Mano, o cara não tava nem a escrever, mas beleza Mandou um monte de interrogação, aí eu respondi Se eu não troco, pra que querer x1 comigo, mano? Pra te humilhar, boot, bootzão Aí eu falei, kkk, quero ver se tem coragem de falar isso na minha frente, na cal Eu tenho bootzão Pô, daí eu fui e chamei ele, né? Porque o cara que, pelo jeito, o cara deve ser uma lenda viva Um jogador desconhecido que vai me humilhar Então, vambora, meu parceiro Então eu fui lá e chamei ele e olha o que aconteceu Qual foi, meu parceiro? Foi Qual foi? Ué Você que é o brabo? Vai, fala aí, o que você me chamou lá Chamei de bootzão Pode clicar Não vou nem clicar? Então, beleza, então O que mais? O que mais? Vou te humilhar Vai me humilhar? Então, beleza, então Vamos ver se é bom, igual eu tô falando aí, hein? Vou criar aqui, já te chamo Pode crer Ah, mano, não dá Olha essa voz, mano De criança, meu parceiro Não dá, tropa Os caras Só querem jogar comigo Então, beleza O cara quer ser o desumilde? Vamos ver, então, mano Vamos ver se joga igual eu tô falando, meu parceiro Vou criar a sala aqui E vamos ver se o cara é bom, mano Pelo jeito, o cara é bom Tropa, olha só Aqui eu falei assim Uma boa sorte fraco Só pra dar aquela farpada Pro cara ficar mais nervoso ainda, mano Porque os caras fazem isso pra jogar comigo, tá ligado? Então, os caras já devem ficar nervosos Eu vou chamar o cara de fraco ainda, mano O cara deve ficar, mano Como? Nervosão Então, vamos ver o que vai acontecer aí, rapaziada Não esquece de deixar o like, hein? Fala, galera Como é que vocês estão? De buenas? Eu espero que sim Bom, gente Então, eu tô aqui no X1 com o desumilde, rapaziada O cara, pelo jeito, é a lenda viva Que diz que vai me amassar, me humilhar Mano, então o que vocês acham que vai acontecer, mano? Façam suas apostas E tipo assim Como ele falou que é só desert Mano, o cara desafiou a lenda da desert Pra um X1 de desert Eu não vou nem dizer o que vai acontecer aqui, meu parceiro Então, já deixa aquele likezão, rapaziada Quem quer ver eu amassando esse desumilde Colocando ele no seu devido lugar Deixa o seu likezão Beleza? E quem for novo no canal Já se inscreve aí, doidão Precisa acompanhar meus X1s Precisa aprender sobre movimentação Mano, sobre capa Deixa aquele likezão E se inscreve, hein, doidão Ativa o sininho e marca todas E atenção agora O Lorde já tá preparado Com a sua desert Cortou pela ponta esquerda Contra o inimigo Mano, não dá O cara, você pode perceber Que ele já tá nervoso O cara tá com medo Porque o cara, tipo Ele tá meio que correndo Mas tá suave Tá tranquilo Vamos ver quantos Será que eu consigo meter um 7x0? Será? Eita Cadê ele? Já tá em grave O cara tá ali atrás da casa Ó, já vou avançando aqui Colocando aquele gel pra cima Porque ele pode nerdar em cima da casa Então tem que tá preparado Opa, encontrei ele aqui na direita Não, 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 não Não é possível, cara Não é possível nisso não, velho Não é possível não, mano O cara nem clicou naquela partida Atenção agora O Lorde vai subindo aqui na rampa Preparado com a sua deserta Vai dropando aquele gel na sua frente Pra proteger Contra o inimigo ver Mano Mano Não, não é possível não, mano Não é possível que aquele cara Que tava mandando aquelas mensagens É o mesmo que tá jogando comigo, velho Não é possível não Tem alguma coisa errada Ele deixou Acho que ele entrou na partida E quitou, velho Não é possível não Meu parceiro, não é possível não Ó, já tá ali, ó Já deixou um gelo preparado Porque, meu parceiro X1 com o Lorde Você pode tomar Você não vai ver nem da onde Meu parceiro Só os desumildes, né Os humildes eu Eu jogo tranquilo Mano Porque o cara é desumilde Tipo assim Fica uma raiva dentro da gente Que a gente fala assim Mano, eu vou amassar esse cara Então Eu já tava, como Metendo ruchadão insano, mano Porque cês tá ligado Que nós é ruchadou Que ele não fica brincando, não Até só agora O Lorde vai metendo aquele Ruchadão insano Dropando aquele gelo Pulando pra um lado e pro outro O adversário Vai naquela aberta Buscando aquele cover Pegando distância Porque ele sabe Que o Lorde é violento Com essa desert Que, eita Beleza Jogo filho de uma ego Não contou Mas não tem importância Eu dei um capo do dois O Lorde agora vai contrair Na ponta esquerda Dropando aquele gelo avançado Indo em direção ao seu adversário Que vai só buscando cover Vai tentando se proteger Porque ele sabe que é o Lorde Ele tá nervoso Ele tá se cagando E agora O Lorde vai ruchando Gelo na cara Cortou pela ponta esquerda Esperou Ele apareceu Ele apareceu Aqui Mano Tá ligado É que nós ainda Manda aquele emoji Que é pro cara Ficar mais pistola Porque tipo assim Mano Eu tinha feito 4x0 Olha o dano do menino Zero de dano Beleza Beleza Eu mandei emoji Porque aí Quando o cara Manda emoji pra mim Mano Meu parceiro Você pode me xingar O que for Mas se você me mandar emoji Você está invocando O super saiyajin Que existe dentro de mim Tá ligado Então eu mandei emoji Pra ver se o cara ia embalar Porque eu realmente Eu quero Jogar com o cara bom Porque a gente treina Tá ligado Bom Nesse round aqui Eu já estava dando uma nerdada Aqui Pulando Falei Ah sacanagem Vou meter o ruchadão insano Ficar pulando aqui nada Eu vou avançar com tudo Então aqui ó Já me deu um peito Me deu dois Eu falei Meu Deus É agora que eu vou morrer Então eu fui avançando aqui Tentando buscar a cover Mas fiquei preparado Que o adversário aparecer Toma Mano Sabe qual música Que está vindo na minha cabeça Se brotar aqui na base Vai tomar uma amassada Vai ser socada Com raiva Meu parceiro Que amassos Que esse cara está levando aqui Rapaziada Eu sei muito bem Que esses caras Geralmente É muito criança Que só quer Atenção Só quer jogar comigo E não sei o que De vez em quando Mas eu escolho um Só pela zoeira mesmo Tá ligado Só pra eu vir aqui Jogar com ele Mostrar pra ele Que não se desafia Uma lenda Do X1 Meu parceiro E atenção Agora 5x0 ao jogo O Lorde vai tentando Encaixar aquele capa Não conseguiu Meu Deus Que capa é esse Que você não acertou Meu parceiro Agora o Lorde vai buscando Cover atrás do carro O Lorde quer fazer uma jogada épica E decidiu que vai meter O ruchadão insano Ele tá tentando pegar A visão do seu adversário O adversário tá com medo Eu estou sentindo Que ele está tremendo O editor vai pôr uma foto De como que O adversário Está nesse exato momento Atenção agora Momentos finais O gás vai começar a fechar O Lorde vai ter Que subir aquele capa bonito E agora O Lorde vai cortando Pela ponta direita Vai fazendo a sua rotação Aqui Cortou pela ponta direita No ar Encontrou o inimigo aberto Não dá Meu parceiro Não dá Gente Por favor Por favor Por favor Se você é um desumilde Não me chame para um X1 Não me desafie para um X1 Senão você vai sofrer as consequências A não ser que você realmente seja bom Se você for um Deus Tudo bem Vamos X1 Porque eu realmente Eu quero pegar um cara bom Aí eu vou falar Mano Esse cara tá farpando Mas esse cara joga Diferente desses caras Que farpa E não clica Eita E agora O Lorde vai tentando mandar aquele emote Para terminar com chave de ouro O adversário vai cruxando O Lorde vai pegando embalo Aqui Meu parceiro Vou terminar com chave de ouro Atenção agora O Lorde ativou o modo Rapaziada Agora eu vou chamar ele Para ver o que ele tem a dizer Mas só por ter terminado Nesse estilo Mandando emote 7x0 Em cima do desumilde Que tava se achando Merece o seu like Então não sai desse vídeo Sem deixar o likezão Que aí for novo Não sai sem se inscrever E quem assistiu Até aqui Comenta Amassado Que eu vou deixar o coração Para você E aí Alguma coisa a dizer Nem cliquei